Olha só, a Secretaria Municipal de Educação de Terezina abriu um processo seletivo com mil vagas e cadastro reserva para estágio nas unidades de ensino da rede pública de educação da capital. Confere. A Prefeitura de Terezina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com o processo seletivo para contratação de estagiários para escolas da rede pública municipal. São ofertadas mil vagas, além de cadastro reserva para estágio remunerado. As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico ou superior para auxiliar professores nas tarefas diárias na educação infantil e no ensino fundamental. A seleção constará de análise e avaliação do rendimento acadêmico, etapa classificatória e eliminatória. Os candidatos selecionados terão jornada de atividades com regime de trabalho de 4 horas diárias, 20 horas semanais ou 6 horas diárias, 30 horas semanais, obedecendo a compatibilidade com as atividades acadêmicas. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até igual período, não podendo exceder a dois anos consecutivos ou alternados. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no site cemec.pmt.pi.gov.br até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de junho de 2023. Prefeitura de Teresina, cuidando da educação da sua gente. É isso aí, a Prefeitura de Teresina.